Oi gente, tudo bem com vocês? Condicionador Seda Boom liberado para low pool, destacando aqui o Depanthenol e também o óleo de coco. Ele promete hidratar e também revitalizar os fios que estão ressecados e também promete um pouquinho mais maciez e brilho para os crespos e também para os cachos. Em relação ao tamanho em si, são 325 ml de produto. Consistência, ele é bem consistente, é similar realmente a uma máscara. Na aplicação em si, nas mãos, ele é bem cremoso, bem hidratante e muito fácil de espalhar pelos fios. Fragrância, todos os itens da linha Seda Boom tem o mesmo cheirinho e para mim eu acho realmente que é muito gostoso. Rendimento e aplicação, eu apliquei meu cabelo somente uma vez e no caso eu apliquei ontem e para não interferir em relação a minha avaliação, eu lavei meu cabelo somente com shampoo, não apliquei máscara. Eu utilizei o shampoo e não há bombar que eu adoro ele. Logo após, retirei muita água mesmo e apliquei o condicionador. Eu apliquei, pelo que estou vendo aqui, 3 dedinhos e para mim está ok. Quando eu lavo meu cabelo somente com shampoo, eu gasto um pouquinho mais mesmo de condicionador, porque para poder passar nesse cara todinho aqui, tem que ser realmente um pouquinho mais de produto. Não tem como passar menos que isso não. E para mim, na hora de aplicar, ele foi muito suave e amaciou bastante os fios. Achei sim que ele ajuda em relação a paz e embaraço, porque meu cabelo embaraça bastante com relação a essas luzes, então para mim, em relação a isso, ele está aprovado. Ele não derrete muito o cabelo não, mas sim o cabelo fica muito macio ao toque. Em relação a sua composição, como eu falei com vocês, ele é low pool. Não contém sulfato, parabenos e não contém petrolatos. Porém, ele contém silicones que são insolúveis. Portanto, não dá para poder fazer coloche com esse produto. Em relação a composição em si, depantenol e também óleo de coco. Custo-benefício. Eu paguei por esse condicionador aqui em BH R$11,99 e para mim ele está sim aprovado. Eu usei ontem meu cabelo e sinto ele realmente muito macio, assim como quando eu retirei ele com bastante água mesmo. Você vai me perguntar, Cássia, qual que é o melhor, esse cocinador ou o seda bom de nutrição? Se eu for comparar aqui os dois rapidamente, para mim, em relação ao que deixa o cabelo mais molinho, mais assim, sedoso mesmo, o Bomba faz isso um pouquinho melhor na verdade. Mas qual que é um dos dois você vai estar realmente bem servido? Para mim, os dois estão super aprovados, mas em relação ao cabelo ficar bem molinho mesmo, o Bomba faz isso melhor. Em relação ao que eu usei para poder finalizar, eu quero que vocês voltem aqui amanhã no canal e vão saber certinho o que eu fiz e por que ele está assim, definidão desse jeito, tá bom? Esse de hoje, espero muitíssimo que vocês gostem. Comentem bastante aqui embaixo. Se não for inscrito bem, se inscreva aqui no canal, porque até o dia 30, ou 31, 30, né? Tem vídeos todos os dias, tá bom? Ó, beijo para todo mundo, com Deus e até amanhã, tchauzinho!